Cadê o amor? Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor? Que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor, tu sabe Se acha que eu vou dizer não, Lucas Braga Não, 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 não Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Quero ver o cu Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar Baixa, baixa, baixa Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama E vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama E vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar De novo É o VF apaixonado Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpas Assuma a minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir E não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando beijo dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar E aí, João Gomes Isso é pegada de vaqueiro Isso é João Gomes E Vitor Fernandes Vou alcançar Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpas Assuma a minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir Não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de olhar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Da gente se amar Obrigado, meu menino Deus o nada deixou Oh, gostou da fé, menina Oi, foi Eu queria ter agora um pouco de vergonha na minha cara Pra me segurar mais E te recusar bem mais Deixa de ser uma marionete Que você sempre controla Promete me assumir Mas sempre me trola Já nem me lembro quantas vezes Prometi tirar você da minha vida Mas não façam de tentativas mal sucedidas É que a sua cama é o lugar perfeito Pra uma recaída Vem que eu queria te tirar Vem que eu queria te tirar do meu caminho Oh, eu queria te tirar do meu caminho Eu queria te tirar do meu caminho Eu queria te trazer agora um pouco de vergonha na minha cara Pra me segurar mais E te recusar bem mais Deixar de ser uma marionete que você sempre controla Promete me assumir, mas sempre me trola Já nem me lembro quantas vezes prometi tirar você da minha vida Mas não passam de tentativas mal sucedidas É que a tua cama é o lugar perfeito pra uma recaída Nem que eu queria te tirar do meu caminho e focar em outros planos Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Me colocar um pouco em primeiro lugar e deixar de ser tão insana Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo É pra lascar o coração Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Quem é que sabe essa? Quando eu segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou bem Ainda me empurrou bem a flor E te dizer te amou Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botaram nosso amor num instante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim? Por que você faz assim? Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora No fim de que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora No fim de que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior que você sabe bem Meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior que você sabe bem Meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender Mas gosto muito de você Por que você faz assim Não fala assim de mim Eu sei que chora No fim de que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Lucas Braga Pega o balde pra chorar Pega o balde pra chorar Lucas Braga Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Doutora Amanda Já pegou o balde pra chorar? Ai, bebê! É o VF apaixonado Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Assuma minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir Não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Isso é pegada de vaqueiro Isso é Jô Gomes Eu tô ferrando Eu tô cansado Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Assuma minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir Não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de olhar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Dá pra gente se amar Você pode se ajoelhar Pode se humilhar Parece que esqueceu Que há pouco tempo era eu Aí no seu lugar Deixa de ser tão emocionado Dá pra ver que tá desesperado Eu vou ensinar, hein? Aguenta isso a mais um pouco Agora que vai começar o seu sufoco Pega a dancinha, pega a dancinha Olha, você pode chorar, chorar, chorar Nem vai adiantar o toque, toque no portão Agora sou eu quem vou Lascar seu coração Olha, você pode chorar, chorar, chorar Nem vai adiantar o toque, toque no portão Agora sou eu quem vou Lascar seu coração Tô invertendo a situação Você pode se ajoelhar, pode se humilhar Parece que esqueceu Parece que esqueceu Que há pouco tempo era eu Aí no seu lugar Lucas, pra lá Deixa de ser tão emocionado Dá pra ver que tá desesperado Aguenta isso a mais um pouco Doutora Amanda Agora que vai começar o seu sufoco Você pode chorar, chorar, chorar Nem vai adiantar o toque, toque Cremozinho Agora sou eu quem vou Lascar seu coração Olha, você pode chorar, chorar, chorar Nem vai adiantar o toque, toque no portão Agora sou eu quem vou Lascar seu coração Tô invertendo a situação Meninos, muito obrigado pelo presente, viu? Obrigado pela composição Essa daqui é o Brasil Por favor, pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você seguiu sua vida e tá feliz sem mim E é que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano Antes de de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não cansa E por favor, não beija E por favor, pensa na gente Esse término recente Você seguiu sua vida Você seguiu sua vida e tá feliz sem mim É que eu te amo É que eu te amo tanto Porra, eu te amo Porra, eu te amo Por favor, não beija Por favor, não transa Douglas Amaro Douglas Amaro Você é assim Você é assim O sonho pra mim Você é assim Eu penso em você Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Seus olhos me param Me guiam dentro da escuridão Seus olhos me abrem dentro da escuridão Eu me abriu Eu segui Nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Balança, balança É assim, o sonho pra mim Você é assim Oh, você é assim O sonho pra mim Você é assim Mejami Você é assim Alô, Matheus, alô Inês, a ponte É o VF apaixonado Trânsito parado Relógio correndo Será que vai dar tempo? Tô há cinco minutos Atrás há mais um pouco E sim eu tô ficando louco Vou subir naquele altar Todo mundo vai saber Que tu ainda me ama E eu ainda amo você Fica-se sabendo Que eu vou ficar aqui Chorando e bebendo E tu não vai ser feliz E vai voltar pra mim Tu vai voltar pra mim Fica-se sabendo Que eu vou ficar aqui Chorando e bebendo E tu não vai ser feliz E vai voltar pra mim Tu vai voltar pra mim A cela errou Su遍 Que eu vou ficar aqui Uh, 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 uh.... Tô há cinco minutos, atrasa mais um pouco No fim eu tô ficando louco Eu vou subir naquele altar E todo mundo vai saber Que tu ainda me ama E eu ainda amo você Mas eu sei sabendo que eu vou ficar aqui Chora de bebendo e tu não vai ser feliz E vai voltar pra mim Tu vai voltar pra mim Fica disso sabendo que eu vou ficar aqui Chora de bebendo e tu não vai ser feliz E vai voltar pra mim Tu vai voltar pra mim Ancela esse sim E sabendo que eu vou ficar aqui Ancela esse apaixonado E você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero vou te iludir Entrar na sua mente Não vende compromisso não, viu? Fica ciente E você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero vou te iludir Entrar na sua mente Só não vende compromisso Vida, esteja ciente Eu rebolo sim De um jeito que te Aquece a minha boquinha Faz coisas que a tua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te O rolha externo Faz coisas que a tua mente não esquece De um jeito que te Enlouquece a minha boquinha Faz coisas que a tua mente não esquece Eu rebolo sim De um jeito que te Enlouquece a minha boquinha Faz coisas que a tua mente não esquece A minha boquinha faz coisas que a tua mente não esquece É pra lascar o coração, pra lascar o coração Lascar o coração E você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vende compromisso Baixa, baixa, baixa E você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vende compromisso Vida esteja ciente Eu revolucinho, de um jeito que te enlouquece A minha boquinha faz coisas que a tua mente Eu revolucinho, de um jeito que te enlouquece A minha boquinha faz coisas que a tua mente não esquece Eu revolucinho Doido do carro A minha boquinha faz coisas que a sua mente não esquece Eu revolucinho Vem Doido do carro Vem, vem, chama e chama É o VF apaixonar Acabou o amor só no seu coração Mas o meu ainda sofre Mas o meu ainda sofre ouvindo a nossa canção Não parou de beber Depois do nosso fim Olho as fotos Você viveu o amor só no seu coração Que acabou Não dá pra ser amigo de quem ainda é minha vida Como eu vou beijar No rosto No rosto que eu já beijei de língua É o VF apaixonado É o VF apaixonado Do nosso fim Não dá pra ver Você viveu o amor só no seu coração Não dá pra ser amigo de quem ainda é minha vida Como eu vou beijar No rosto que eu já beijar Não dá pra ser amigo de quem ainda é minha vida Como eu vou beijar Tá usando ela pra me esquecer Uma cópia mal feita de eu e você Negar, vem cá, eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mão, vamos deixar o que se desear Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel, assino só de picante e fiel Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel, assino só de picante e fiel Uou, Mário Fernandes, Mad Dog Tá usando ele pra me esquecer Uma cópia mal feita de eu e você Negar, vem cá, eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mão, vamos deixar o que se desear Para Frank, linda Frank, vem! Eu tô querendo, se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel, assino só de picante e fiel Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel, assino só de picante e fiel Mário Fernandes e Mad Dog Eu sei que você acha bom Acorda com o bom dia dele Mas ama perder noites de sono comigo Ele abre a porta do carro Eu abro o zíper da sua roupa Ele te deixa inseguro e eu te deixo louca Te deixo louca Só falta você escolher Quem encaixa melhor com você Eu não fosse o amor que tu mais senti Tensão, tu não traia eu e não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tensão, tu não traia eu e não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Deixando minha boca do chuveiro Não deixo louca do chuveiro É um ver se apaixonado Eu sei que você acha bom Acorda com o chuveiro Acorda com o bom dia dele Mas ama perder noites de sono comigo Ele abre a porta do carro Eu abro o zíper da sua roupa Ele te deixa inseguro e eu te deixo louca Te deixo louca Só falta você escolher Quem encaixa melhor com você Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tensão, tu não traia eu e não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tensão, tu não traia eu e não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Deixando minha boca e mordendo Eu queixo É um ver se apaixonado Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúme dela com você Mas sempre O que? Que eu vejo seus stories Se é amigo, ele, você diz, é meu amigo É um motivo a mais pra eu beber O que? Quero ouvir, quero ouvir Noite nem Que eu chamo Agora é o refrão, vai! Que eu vou caminhar Esperar ela errar o que? Pra você me amar E agora A minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Eu avisei É pra lascar o coração Sei que E que não ia sentir ciúme dela com você Mas sempre Que eu vejo seus stories Feliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição Meu garçom de panela dos iguais Esperar ela errar Na verdade é santo, amor E agora A minha agonia é Quero ouvir o fundo Esperar ela errar Pra você Na rua, em casa ou em qualquer lugar É pra lascar o coração É um VF apaixonado Alô Quem tá falando é seu romance confidencial Eu sei Que ele tá do lado Finge aí que tá passando mal Pra gente combinar uma sacanagem Lá em casa mais tarde Até o meu colchão Já, já tá com saudade Da gente sem roupa Fazendo gostosinho a noite toda E tá um balão nele E vem fazer gostoso Ele nem vai saber Que você tá sentando Num colinho de outro E tá um balão nele E vem fazer gostoso Ele nem vai saber Que você tá sentando Num colinho de outro Alô Quem tá falando é seu romance confidencial Eu sei Que ele tá do lado Finge aí que tá passando mal Pra gente combinar uma sacanagem Vem lá em casa mais tarde Até o meu colchão Já, já tá com saudade Da gente sem roupa Fazendo gostosinho a noite toda E tá um balão nele E vem fazer gostoso Ele nem vai saber Que você tá sentando Num colinho de outro E tá um balão nele E vem fazer gostoso E vem fazer gostoso Ele nem vai saber Que você tá sentando Num colinho de outro O que você tá sentando Eu sou uma boa Eu sou uma boa Eu sou uma boa E você está sentando Eu sou uma boa Eu sou uma boa Tchau, tchau. 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 Tchau.